Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Andresa Carício e hoje nós temos uma mensagem muito especial para o teu coração. A gente vai falar sobre tempos difíceis. Será que você recorda-se desse tempo? Mas eu vou abrir uma chave que talvez você não tenha pensado ainda sobre ela. Mas antes, já comenta aqui, diz, eu vou vencer. Se você não estiver inscrito no canal, se inscreve agora. Já ativa o sininho, coloca todos e compartilha essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Vamos junto agora para a mensagem? Antes, pega o link, coloca lá no teu grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que essa mensagem vai ajudar muitas vidas. Eu queria que você abrisse um filtro nesse dia maravilhoso de feriado, né, véspera de feriado, para a seguinte situação. É difícil para todo mundo. Não é difícil só para mim, para ti, para o vizinho, não, é para todo mundo. Às vezes você diz que é difícil trabalhar, se esforçar, tentar vencer na vida. Mas da mesma forma que é difícil trabalhar, é difícil também não ter emprego. Ficar em casa, sem ter o que fazer, ou arrumando uma oportunidade. Às vezes você diz assim que é muito difícil ter as responsabilidades que você tem. Mas é muito difícil também ser só aquela pessoa que faz tudo pelos outros e não ter o seu próprio negócio. Às vezes você diz que é muito difícil estar num relacionamento onde o seu parceiro, ele não te ajuda, ele não te ouve, ele não contribui. Mas é muito difícil, às vezes, também estar sozinha, querendo ter uma pessoa do lado e você não ter uma pessoa para conversar, não ter uma pessoa para partilhar o que você está sentindo. Às vezes, como mãe, você diz assim, nossa, é muito difícil essa jornada de ser mãe, ser profissional, ser filha, ser tanta coisa, ser esposa. Mas também é difícil para aquela pessoa que não tem filho e sonha com ter um filho. Então, assim, para todo mundo é difícil, gente. Seja em que situação você estiver, esteja vivendo o que você vive, é difícil. Só que, qual é que é a chave? É no meio dessa dificuldade que você enfrenta, você vê o que verdadeiramente importa e dá o seu melhor. Porque isso muda o jogo da vida. O jogo da vida muda quando você percebe que, para você voar, para você realmente estar num cenário onde é o que Deus quer para ti, vai ser difícil. Toda promessa vem junto com uma grande resistência. Não pense que na sua vida é diferente. Se você hoje vive uma grande resistência, saiba que existe uma grande promessa. Toda vez que você vai passar de uma patente para outra, você precisa passar por fases, você precisa vencer etapas. E é muito interessante que eu queria falar um pouco contigo sobre influência. Eu acho que já falei em alguns vídeos anteriores sobre a atmosfera. E é muito interessante que, por exemplo, existe a atmosfera, por exemplo, se você souber, ela protege o planeta Terra de meteoros, de um monte de coisa. E você também tem uma atmosfera, sua atmosfera, ela vai ser influenciada por pessoas, por situações, vai ser influenciada por circunstâncias. Mas tudo isso, se você souber blindar, você não vai se abater. Porque existe uma palavra na Bíblia, que eu inclusive falei no meu vídeo hoje, que é muito forte, que é assim. As mais companhias corrompem o bom caráter. Isso é muito sério. Você que está aí me ouvindo, se você não tiver cuidado com quem você anda, você vai se tornar igual a essa pessoa. Por quê? Porque existe como se fosse uma sinergia, uma empatia. E você começa, de conviver tanto com aquela pessoa, acreditar que aquilo que ela faz é normal, é natural. E você começa a ter os mesmos atos. Você já percebeu que às vezes você começa a andar com alguém, ou você, sei lá, você vai para o Recife, que nem eu. Você começa a conversar comigo, você começa a falar nordestino. Ou você vai para outro lugar, você começa... Por que, Andrés, acontece isso? Porque nós somos seres humanos, a gente... Na medida que a gente vai convivendo com outras pessoas, pela nossa visão, pelos nossos sentidos, É natural a gente começar a imitar aquela pessoa. Agir como aquela pessoa. Então, muito cuidado, porque isso é bíblico. Você tem que agora responder para mim, aqui nos comentários, ou internamente, Quais são as cinco pessoas que você mais anda? Que são os seus amigos? Por quê? Porque você, fatalmente, ou graças a Deus, vai estar parecido com essa pessoa. Então, se essa pessoa for top, melhor que você, uma pessoa de Deus, uma pessoa batalhadora, uma pessoa tal, Maravilha andar com essa pessoa. Agora, se ela não for, você vai se identificar com ela. Você vai ficar igual a ela. Então, é muito sério. Não tem outra maneira, gente. É dissociar. E daí, você pode dizer assim, Andrés, mas isso não é cristão. Lógico que é. Jesus, ele falava com todo mundo, ele ajudava todo mundo, mas sentava-se à mesa com ele doce. E era o amigo três. Tiago, João e Pedro. Então, Jesus fez isso. Ele nos ensinou que sim, a gente vive em comunidade, a gente conversa, a gente ajuda, a gente sai, a gente vive em sociedade, mas para sentar-se à mesa conosco não são todas as pessoas. E por que, Andrés, não são todas as pessoas? Porque eu sei que aquela pessoa que senta à mesa comigo é uma pessoa na qual eu vou estar partilhando a minha vida. Eu vou estar fazendo o processo de identificação. Eu vou estar aprendendo com ela. E eu tenho que aprender coisas boas. Então, esse clichê que os nossos avós usavam, diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, isso é verdade. E às vezes o tempo de dificuldade que você passa hoje é pelas influências que você tem. Seja influência de amigo, seja influência de ambiente. Só que eu preciso dizer outra coisa. Que quando a gente está debaixo de uma palavra, quando a gente está debaixo de uma promessa, você pode estar em que ambiente for, em que geografia for, que o que importa é a tua palavra e quem está junto contigo. Mas às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente esquece da palavra que Deus colocou na nossa vida. A gente esquece a promessa. Por quê? Porque o tempo de espera não é um tempo fácil. Eu falo muito sobre o tempo de espera, o tempo de silêncio. Mas você tem que compreender que todo o tempo ele tem grandes aprendizados e lições que a gente precisa passar. Que sempre na nossa vida a gente vai estar buscando algo, a gente está querendo melhorar outra coisa. Mas a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter generosidade conosco. A gente precisa saber que não são os não que nos definem. Que a gente precisa fazer uma metanoia sobre os não. Por exemplo, hoje mesmo, eu vi Geraldinho falando isso. A gente faz uma metanoia do não, que ele falava assim, que os não que ele recebia para ele, impulsionava. E não levava ele para trás. E eu percebi que na minha vida sempre foi assim também. Eu recebi muito mais não do que sim. Você também certamente foi assim. E esses não, eles precisam nos levar exatamente para impulsionar a gente para o sim. Por quê? Porque eu imagino a criança. Ela tenta uma vez andar, não consegue. Tenta duas, não consegue. Ela tenta três, não consegue. Ela tenta dez. Você vai andar de bicicleta. Você vai aprender a dirigir. Tudo, gente, no início é assim. Se você parar no primeiro, não. Se você parar na fase de aprendizado, você não consegue evoluir. Eu mesmo estou tentando aprender a tocar violão. E nossa, que trem desafiador. Por quê? Porque o professor diz assim, eu tenho que saber a nota. Eu tenho que saber como faz aqui o ritmo. Eu preciso contar os compassos ali no pé. E daí depois eu tenho que juntar isso tudo. E eu tenho que saber quando que muda. Mas é porque a fase de aprendizado, quando eu comecei a jogar tênis, eu também disse assim, meu Deus, será que um dia eu vou aprender a jogar tênis? E aconteceu. Não vou dizer que sou a melhor jogadora tênis do mundo. Lógico que não. Sou iniciante. Mas eu já sei as técnicas. Eu já sei como funciona. Então, existe a curva do aprendizado. E o mais difícil é conseguir vencer essa curva. Por quê? Porque não é estimulante você tentar e não conseguir. Não é legal você ficar se esforçando e não dar certo. Só que vai ter uma hora, se você tiver paciência e perseverança, que vai acontecer. E é isso que eu queria te falar. Os tempos difíceis, de dificuldade, eles passam como tudo na vida passa. E você tem que optar o que você escolhe. Qual é a tua escolha? Eu falei no vindo da segunda-feira. Que as tempestades vêm, você tem escolha. Ou você foge, ou você enfrenta, ou você tem medo, ou você se esconde. Mas o melhor é você enfrentar, andar sobre as águas com Deus. Por quê? Porque se você estiver com Ele, tudo vai dar certo. Até porque, quando você está com Ele, você se alinha à sua fonte. E quando a gente se alinha à nossa fonte, a gente está jorrando rios de água vívida. Lembra? Então, eu queria muito que você que está me assistindo agora, e você vai ter uns dias aí de descanso, amanhã certamente, talvez sexta, sim ou não, mas que você refletisse o que está causando esse tempo difícil na minha vida. Por quê? As sementes que eu planto me dará frutos. Se eu tenho uma árvore boa, eu vou dar frutos bons. Se eu tenho uma árvore ruim, eu vou dar frutos ruins. Então, o que me faz hoje estar colhendo esses frutos? Será que são as escolhas dos amigos que não estão sendo boas? Será que é o ambiente? O que será? Porque, assim, a gente tem vários inimigos. A gente tem inimigos externos, a gente tem inimigos internos. A gente tem também amigos internos e externos. Só que a gente precisa decidir em quem a gente vai se focar. Eu vou me focar naquilo que me prejudica, ou eu vou focar naquilo que me engrandece? Eu vou olhar para o tempo que eu estou ruim ou para o tempo que eu estou boa? E eu tenho vários gatilhos comigo. Geralmente, eu tenho frases, por exemplo, uma que eu sempre uso. Quando o tempo está desafiador, é assim. Deus está trabalhando agora, nesse momento, ao meu favor. Eu tenho várias frases que me dão possibilidade, me dão impulso. Então, nossa, se eu digo assim para mim, Deus está trabalhando agora para mim, nesse problema. Deus está trabalhando agora para mim, nessa situação. Deus está trabalhando agora para mim, na minha vida. Imagina, escreve aqui nos comentários. Deus está trabalhando agora para mim, nesse problema. Se Deus está trabalhando, eu não tenho que ficar preocupada com aquilo que eu não tenho controle. Porque Ele está trabalhando naquilo que eu não tenho controle, Ele controla. E o que eu tenho, eu faço. Então, essa meta não é a que você tem que fazer. Fazer o que você pode fazer hoje, o melhor jeito que você pode fazer. E aquilo que não é do teu alcance, aquilo que não está nas tuas mãos, você entrega nas mãos de Deus. Eu sei que não é fácil. A gente quer ter o controle de tudo. Nós somos exigentes, controladores. Nós somos ansiosos. A gente quer tudo para ontem. A gente se cobra demais. A gente dá o nosso médio a hoje. Aí chega amanhã, zerou tudo. A gente já está ansioso. E não precisa ser assim. O fato de eu ficar ansioso e preocupado não vai fazer com que aquilo que eu tenho que fazer seja feito mais rápido. Às vezes a gente tem essa ilusão e não é real. O que eu tenho que fazer não é ficar preocupada, é estar preparada, é me preparar e não preocupar. E às vezes a gente acha que se eu me preocupar, eu vou fazer uma boa prova. Se eu me preocupar, eu vou arrumar melhor a casa. Se eu me preocupar, eu vou trabalhar melhor. E não é verdade. Eu tenho que me preparar. É a preparação que vai me levar ao êxito. Só que preparar fazendo. E preparação com perfeccionismo é uma narrativa que não te leva para lugar nenhum. Então você, todas as vezes que diz assim, ah, eu sou perfeccionista, ah, eu não fiz ainda porque eu estou tentando o meu melhor, isso aí não é legal. Porque enquanto você não está fazendo, você já poderia ter feito errado várias vezes, consertado, e já tem uma solução para a tua vitória. Então a mensagem que eu tenho para ti hoje é muito clara. É observa a tua atmosfera, os teus resultados, e veja diante deles quem são as pessoas que estão ao teu redor, as situações, as circunstâncias, o cenário, e principalmente quem está no teu barco. Porque se Deus estiver no teu barco, Ele não vai afundar. Pode vir a tempestade que for, o vento que for, mas não vai afundar. Então nesse exato momento, eu aposto essa palavra de seu creio. Um bom feriado, compartilhe esse vídeo, e que Deus sempre possa te proteger, e está aí junto contigo. Já falei que te amou hoje? Ainda não? Amo você, simples assim.